Desculpe seu pé no chave Música Música Desculpe seu pé no chave Música 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 Dona Marica, sua filha, dança bem, mande ela pro concurso da dança do Jem, Jem, Jem. Dona Marica, a senhora vem também, participa da festa dança e dança o Jem, Jem, Jem. Música 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 Dona Marica deve estar de parabéns Porque foi a melhor dama que dançou o Xenhenhen Dona Marica sua filha dançou bem Mas não foi classificada na dança do Xenhenhen Dona Marica nunca perdeu pra ninguém Todo ano ganha um prêmio na dança do Xenhenhen E este ano que sua filha foi também Mas parou pra ver a bela da lição do Xenhenhen 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 Dona Marica deve estar de parabéns Porque foi a melhor dama que dançou o Xenhenhen Dona Marica que sua filha dança bem Mas não foi classificada na dança do Xenhenhen 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 Tchau, tchau.